A Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa aprovou requerimento de autoria da deputada Luciane Carminati, do PT, para a realização de uma audiência pública que deve discutir as metas e estratégias do Plano Estadual de Educação. O evento, que ainda terá a data divulgada, também vai debater a relação existente entre o Plano Estadual e os Planos Municipais e Nacional de Educação. A ideia desta audiência pública é trazer à tona a necessidade de que as pessoas de cada município saibam que educação já tem planejamento e a gente precisa conhecer esse planejamento e precisa cobrar dos gestores e participar no cumprimento das metas. Mas tem outra coisa também importante que vem junto com isso, que é a lei do ICMS Educacional que nós aprovamos no ano passado. E a lei tem dispositivos que dizem o seguinte, quem cumprir as metas receberá mais recursos. Então, nós precisamos trazer à tona os indicadores educacionais do Estado como um todo. Durante a reunião, os parlamentares também aprovaram outros requerimentos, entre eles, o da realização de seminários regionais com o tema Escola é Lugar de Ciência e de um seminário estadual de avaliação e revisão da lei que trata do quadro de pessoal do Magistério Público de Santa Catarina. Os eventos ainda terão as datas e locais definidos. Obrigada, Luiz. Obrigado.